A Rometal apresenta o sistema Flow, o sistema composto por carros deslizadores inferiores e superiores, amortecedores, sacador, gabarito, trilho superior e inferior RM261, fixadores para trilho, parafusos, precauções. Antes de instalar o sistema, verifique se o móvel está nivelado e as portas não estão empenadas. Instalação dos trilhos Realize a usinagem do tampo e da base do móvel conforme indicado. Utilizando o gabarito, faça a furação para os fixadores. Observando a seta de indicação, insira os amortecedores dentro dos trilhos. Encaixe os trilhos nos fixadores conforme indicado. Caso necessário, utilize o sacador para retirar o trilho. Cálculo da porta O sistema deslizante Flow é indicado para portas de madeira e alumínio, com peso máximo de 50 kg. A altura da porta não deve ser maior que 4 vezes a medida da largura da porta. Usinagem da porta Realize a usinagem conforme o tipo de porta a ser utilizado. Fixe os carros na porta do móvel. Destrave apenas os carros superiores. Encaixe a porta no móvel. Destrave os carros inferiores. Através do parafuso de regulagem dos carros inferiores, ajuste o esquadro da porta. Para impedir a alavancagem, regule o parafuso do carro superior. Posicione e trave os amortecedores. Sistema Flow Leveza e suavidade nos mínimos detalhes. Conheça mais sobre esse produto em nossas plataformas digitais.